Olá, meus amigos, tudo bem? Então, mais uma semana acabando, sexta-feira, quase pôr do sol já, quero deixar um recadinho aqui, agradecendo a você, que nessa semana acompanhou a gente aqui no canal, deixou seu like, deixou seu comentário, muitos interagiram com a gente, e se você ainda não encontrou sua chácara, o que está esperando? Fale com a gente, temos dezenas, aliás, centenas de chácaras receitas e fazendas disponíveis para você, você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, não importa que parte do mundo, você que é uma chácara, pode comprar, inclusive, à distância com a gente, fazemos venda à distância com segurança. Esse fim de semana, vou ficar aqui no Rio Grande do Sul, domingo estaremos aqui trabalhando para você, quer marcar um horário para você vir olhar sua chácara domingo? Então me liga, 519-942-819-87, meu site já conhece, darlecorretor.com.br Deixo uma mensagem em qualquer horário, mesmo no sábado, não atendo, mas à noite eu vou ver a tua mensagem e vou te retornar, ok? Todas as mensagens do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, eu respondo ou ligo de volta a partir do pôr do sol de sábado, amanhã à noite ou domingo. Então, domingo, aproveite e venha, mas venha de verdade, temos chacrinhas baratinhas com casa aí, 80, 66 mil reais, inacreditável, ninguém tem preço como a gente aqui no Rio Grande do Sul, coisa boa, bonita e barata. Se você quer um sítio para a produção de animais, para a criação de animais, plantação, temos muita coisa boa com tamanho médio. Se você quer fazenda para plantar soja, arroz, para a criação de gado, também temos, não importa o que você procura, a gente tem ou a gente vai atrás até conseguir. Muito obrigado, anota, me adiciona no WhatsApp, agora o seu contato, deixe sua mensagem e domingo, venha para a gente olhar essa chácara ou semana que vem aqui em Santo Antônio, Itacoara, Parobé, no litoral, enfim, estamos à sua disposição, forte abraço e, a partir de agora, um feliz sábado para você.